Fala meu ninja, estou aqui de volta, vamos entrar na nossa sétima aula de 10 aulas só com palavra-chave no nosso processo de aquecimento até o dia 26 de junho dado no qual nós vamos iniciar a nossa preparação para o exame de suficiência com o nosso curso 100% online, 100% gratuito. A palavra-chave de hoje, a minha dica de hoje vai ser sobre ética. Vamos trabalhar a questão das sanções e as penalidades que o contador pode sofrer em caso de ele praticar em algum ato que denigra a imagem da contabilidade. Veja, o examinador pode colocar os tipos de punição. Quais são elas? Ela pode ser uma advertência, essa advertência é reservada. E a censura, são duas, tem a censura pública e a censura reservada. Cuidado com isso, que quando o examinador cobra isso em prova, ele confunde a questão da pública com a reservada, porque a advertência só pode ser reservada. A censura é que pode ser pública e reservada. Pode ser uma ou a outra. Então, cuidado para não confundir na hora da prova se o examinador colocar a advertência pública. Não tem advertência pública, só tem advertência reservada. Outro cuidado que você tem que ter é quando o examinador colocar a censura pública. Porque se for censura pública, o CRC precisa recorrer ex-oficio da sua própria decisão ao CFC. Então, o Conselho Regional de Contabilidade vai recorrer da sua própria decisão ao Conselho Federal de Contabilidade, que vai decidir, em última instância, se o contador vai sofrer realmente ou não a penalidade de censura pública. Isso é um dever e não um poder, tá? Poder significa um ato discricionário. Eu faço se eu quiser fazer. O dever é um ato obrigatório. A palavra poder e dever o examinador também gosta de cobrar na prova, para te confundir. Então, o CRC deve... Ele tem um dever de recorrer ex-oficio da sua própria decisão ao CFC, que vai decidir em última instância, beleza? Tá lá da dica, bons estudos e até daqui a pouco.